Eu gosto muito de vencer, até prefiro entender Se bem com vocês no vídeo de hoje, vou estar mostrando todos os meus Disney Goggles Tá, tantos, os que eu tenho, tantos repetidos, tá? Então, se vocês querem ver, vem comigo Que estão atrás, gente, são os repetidos Mas esses, gente, eu não vou trocar com vocês, tá? Desculpa Vou trocar na minha sala, só mesmo curiosidade pra vocês verem Todos os meus repetidos, tá? E os que eu tenho É, gente, esses dois, gente, eu não vou trocar na minha sala, tá? Porque eu quero completar 101 dálmatas, eu sei que vai ser difícil, tá, gente? Não venham reclamar que eu sou maluca, não, tá? É... Tá, até porque mesmo eu vou conseguir juntar o máximo possíveis desses dálmatas aqui Tá? Tá, gente? Então... Vamos lá, vamos lá Vou botar o fone, tá? Então eu não sei se dá pra ouvir direito Mas eu vou mostrar Vem cá, meu amor Ah, gente, esse bicho é muito fofo E ele vai participar do vídeo, né, meu amor? Né, Alvo? Então vamos começar O primeiro gol, gente É a Jasmine Que eu tenho ela repetida Jasmine Agora eu vou mostrar o outro, ó Ó, gente Jasmine Eu tô com o azul de Jasmine na minha mão Tá? Tenho o Zazu Que também é repetido Zazu Tem o Ratinho da Cinderela Que não é repetido Tem o McQueen Que não é repetido, tá, gente? E eu não vou tocar nem a mão E caiu um gato E esse daqui, ó Que também é repetido Mas tá, gente Vocês já devem ter entendido E esse é o outro O Galinho Tickleiro Que também é repetido Galinho Tickleiro Galinho Tickleiro Gente, eu só vou falar os nomes, tá? Eu tenho o Tico O João Bafo de Onça A Ariel A Tristeza A Ursula O Pinóquio O Buzz Lightyear O Menino Perdido Do Peter Pan O Febre O Nemo Aquele, o dono do Como chamar? O dono do Big Hero Vou mostrar pra vocês Pra ser só para o nome Por favor, coloque aqui nos comentários Ó, tá lá a minha coleçãozinha Tá? Tem o Edna Moda O Modly O Mickey de Natal Mickey de Natal A Margarida O Gonzo O Tio Patinhas A Malévola A Fera O Ruguinho O Zezinho E o Luizinho Tá, gente? Então, são de lembrança Agora eu vou mostrar os meus repetidos E são a Jasmine O Pinóquio O Zazu O Zazu O Zazu E além de Quimiro O Urso Acho que nem falei O Urso E o Buzz Tá de Buzz Lightyear E agora Sagacique Vai dormir Desculpa, fofo Dome, meu amor Tá dormindo Tá, ele já tava dormindo E foi embora Foi-se embora É o meu amor O meu amor se foi embora Mas ele voltou E o vídeo foi esse 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 Você Você Então, gente Se você Então, gente Se o nosso amor Se acabar Com você Se vocês gostaram Eu, você Doce E eles um cachorro Gostaram Desse vídeo Só clicar no gostei E se inscrever Você no meu canal Um beijo Beijo, 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 beijo Beijinho, beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau